Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Hamilton Oliveira. Esse instrumento aqui é ukulele. Se eu não me engano é um instrumento havaiano. O pessoal costuma tocar ele de mão, de dedo. Pois eu vou fazer dele um cavaquinho hoje. Eu vou falar com vocês que vocês não vão acreditar. Não vão acreditar, é sério. Tem 15 dias que eu comprei esse ukulele aqui e eu nunca peguei nele. Vim pegar nele hoje. Aí eu tive a ideia de tentar tocar ele igual o cavaquinho. Porque a afinação dele é diferente. Vamos ver como é que fica? Vamos bagunçar ele um pouquinho? Vamos lá? Ukulele, preste atenção aqui, hein? Se liga só, hein? Ó. E aí Se inscreva no canal Eu fiz ele de cavaquinho Presta atenção Presta atenção nessa bagunça que eu fiz aqui Por exemplo Eu fiz ele de cavaquinho Geralmente o pessoal toca Né De dedo Para o som sair desse jeito Aí eu toquei ele igual o cavaquinho É ó Vou baixar um pouquinho o volume dele aqui A-ha Eu vou baixar um pouquinho o cavaquinho Viu aí Eu fiz do culelê um cavaquinho Mas eu não sei tocar direito não Eu to aprendendo ainda Eu peguei hoje no instrumento A afinação dele é interessante pessoal Que a afinação dele A afinação do cavaquinho É Ré Si Sol Ré Ré Si Sol Ré A afinação do culelê é diferente Ele é Lá Embaixo aqui Primeira corda Lá A segunda é Mi A terceira é Dó E a A quarta aqui é Sol Até afinar um pouquinho aqui Eu vou deixar a afinação do culelê No final do vídeo Aí vocês assistem o vídeo até o final Que eu vou deixar Como se afina o culelê Na afinação original dele Lá no finalzinho do vídeo Então pessoal Interessante que Dá para tocar um pagodezinho com o culelê Se você não tiver o cavaquinho Você pode usar o culelê Esse aqui sabe quanto custou? Custou R$500 R$500 É baratinho ele Tá vendo? Ele é elétrico Tá vendo? Ele é elétrico Tem um sozinho legal Ó Vocês lembram dessa música aqui? Dá para fazer um cavaquinho Ó É Deixa eu lembrar aqui O acorde é É Ó E eu estou aprendendo ainda Tá vendo? Eu estou aprendendo a tocar Eu estou descobrindo os acordes dele ainda Tá vendo? Ó Você pode Você lembra dessa música aqui? Ó Ó Eu não sou cantor não, hein? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Pode ser uma tida Ó Tá vendo? Dá pra ir acostumando com ele Pegando os acordes Se eu não me engano Um acorde de Dó Essa notinha só aqui Na primeira corda Na terceira casa Tá vendo? Dó Você pode fazer o Dó aqui também Desse jeito Aqui é o Sol Tipo o Ré Tá vendo? Fazendo Ré Aqui é o Fá O Fá é esse aqui Do jeito que tá aqui Presepado Vou colocar o Fá aqui E o Ré É aqui Aqui é o Ré natural Presta atenção Que aqui é o Ré Aqui é o Ré com sétima Aqui Desse jeito Isso aqui é o Ré Automaticamente Aqui é o Mi com sétima Você pode fazer o Mi aqui Você pode fazer assim O pessoal usa muito assim Só que assim Desconfortável pra fazer Tá vendo? Aqui Mi aqui Mi aqui Aí o Mi com sétima E com quarta e sétima Aqui você faz o Mi com quarta Eu tô descobrindo ainda Tá vendo, pessoal? Então o C aqui é o Ré Eu coloco esse dedo aqui Vai ficar um Ré com quarta E agora um Ré com quarta e sétima E um Ré com nona Aí eu já não sei Aí tem que pegar, né? Aí tem que estudar Aí tem que estudar Mas escalinha, por exemplo Você tá aqui em Sol Você fazia uma escalinha É aqui, ó Tá vendo, ó? Então dá pra fazer, ó E aqui Aqui é Dó, certo? Dó E Ré E Sol com sétima Aqui, ó Aqui é o Sol com sétima Onde é que fica o Sol? Aí desafinou Aqui é o Dó Lá menor Não, Lá menor não Aqui é Ré menor Se aqui é Dó Aqui é Ré menor Ó Ó Ó Foi, pessoal Um abraço pra vocês aí Feliz Ano Novo Paz e Sabedoria Porque o resto a gente corre atrás Ok? Deus abençoe a todos Um abraço Fiquem com Deus, hein? Fiquem com Deus E pratique o seu instrumento Porque não tem idade Para você aprender a tocar não, tá? Aí aprende a tocar se você quiser Porque idade não é o maior problema Porque os nossos sonhos Só acabam quando a gente morre Então Você pode praticar E entrar em contato Com o Meco Eu vou lhe mandar todas as informações De promoções de aulas Que eu tenho Do violão Tá ok? Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Tchau, tchau. Tchau.